Ele estava ao vivo quando teve uma arma apontada para a cabeça. Guilherme Menezes, conhecido como guichim pelos internautas, parece não acreditar no que está acontecendo. Mas logo é obrigado a se levantar da cadeira e seguir para outro cômodo com um criminoso. O jovem de 25 anos, que fazia uma transmissão de um jogo online pela internet, foi salvo pelos fãs que o acompanhavam. Repare nos comentários. Mesmo com poucos segundos de imagem, todo mundo percebeu quando o rapaz foi rendido dentro da casa dele no Guarujá, litoral paulista. Nossa equipe esteve no local, mas Guilherme preferiu não gravar a entrevista. Ele explicou através de um vídeo o que aconteceu. Durante a live vocês viram a cena de um assaltante que entrou aqui dentro de casa. Minha família estava toda na sala, é aniversário do meu sobrinho e minha família ia comemorar o aniversário dele. De acordo com o jovem, eram dois bandidos. O que rendeu a família na sala estava com um facão. Pegou o facão e ficou por perto do meu pai, enquanto o outro fazia a minha família ficar ajoelhada, ficar rendida de cabeça baixa. Tudo aconteceu por volta das sete e meia da noite. Guilherme estava acompanhado dos pais, irmão e cunhada. Fui rendido junto com a minha família, fui pedido para ficar ajoelhado no chão, enquanto eles vasculhavam a casa inteira por qualquer coisa que tivesse valor. Ele conta que os bandidos estavam à procura também de uma arma. Mas eles falavam que alguém deu uma informação e que sabia que tinha uma arma aqui dentro de casa e que tinha um dinheiro. Até na sorte foi que uma pessoa que estava acompanhando a transmissão ligou para a polícia que conseguiu chegar a tempo e salvar a vida da família. Um dos bandidos acabou preso. O outro fugiu levando uma correntinha de ouro no valor de 4 mil reais e 3 mil em dinheiro. Este policial que atendeu a ocorrência se deparou com um dos ladrões tentando carregar os eletrodomésticos da casa. A pistola que ele usava era falsa. A gente viu os dois milientes trazendo a televisão. Estava a intenção de colocar num carro para levar também da vítima. Nas redes sociais, Guilherme agradeceu aos internautas que salvaram a vida dele e da família. E disse que todos estão bem, tentando assimilar o que aconteceu. Cara, que loucura. O cara jogando ali e de repente um jogo de tiro. Aí vem um cara com arma na cabeça dele. A molecada é tão rápida que não demorou para cair a ficha. Os caras já pediram a ação da polícia. Eu não vou nem comentar isso aí. Eu quero que o Nico comente, mas antes...